A hora de nós estarmos lá nas férias e de nada está tudo a bombar para caralho, de maneira a levantar tudo. Não é tudo, mas é levantar bastante. Não se perde, é só... Levantas quintal. Mano, vezes. Mano, mais um, que horrível. Corrível. É sudo. Foda-se. É goz, é goz, é goz. É tipo Caped. Não sabes que jogo é esse, o Caped? Ai, não. Mano, eu ouvi. Não, não. É tipo esta vibe, mano. Estás a ver? É tipo esta vibe, ó. Desenho, caralho, mas o jogo é muito conhecido, mano. É muito afetido, bro. Ah, acho que sim. Nice, nice. Corações, ok. Não paga um caralho. Perfeito. Corações, mas não paga um caralho, ó. Só agora de sair outra, tipo, vezes 5. Uma graça de género. Não sei se dá para sair vezes 5, vezes 3, dá. Merda nenhuma, mano. Foda-se. Não, mano. Foda-se, bro. Já fostes. Já fostes. É que, mano, se acabar com 100 paus, vou muito feliz, mano. Pai, mano. Que depressão. Corações? Bem, ok. Ok. Temos aqui isto que vai dar uma merda, não é? Mas vai dar alguma coisa. 2 euros. Top. Sendo que isto já pode pagar muito, assim como está, mano. Percebe? Já pode pagar muito, assim como está. Preciso. Mas é do X conectar com símbolos fodidos. Não com estes símbolos farelos. Vezes 140 é potente, mano. Ok? Corações? Nice, caralho. Ai, mas o bem não dá. Ai, mano, se fosse ali, percebes? Imagina, 80 centimos vezes 140. Já era uma guita, percebes? Pois, mas o X não conectou. Vezes? Ai, e o coração está outra vez, mano. Olha, aqui já conecta. Vai dar alguma guita aqui. Aqui vai dar alguma coisa. 20 centimos. Não dá alguma coisa. Já pagou, mano. Foi a 20 centimos. Já está aqui. Percebes? Ou seja... Já deu 40 e tal. E ainda vai continuar a... Por favor, mano, mais alguma merda. Anda lá. Não dá conecto. Uh, e o coração está outra vez. What the fuck? Aí, anda lá. Carrega em alguma merda, mano. O X que encaixa em alguma merda, mano. Aí, bro. Muito podre, mas deu 9 paus, mano. Mas muito podre, bro. Aí, bro. Aqui deu mais 4 paus, mano. Mas esta já pagou, percebes? Esta já pagou. Ah, claro. Mas que? Tipo, deu... Ah, deu 40 paus. Ah, sim. Já deu 55. Calma, calma, calma. É isso? Mano, era preciso mas é o X ligar, mano. O X ligasse ali e dava uma guita, pá. Agora não vai dar mais nada até o fim. Não me digam isto, malta. Por favor. Só não me digam isto. Corações, corações, corações. Ai, é, mas que é uma pizza. Ai, é, bro. Foda-se. Vai ser este farelho. Não me acredito. Não me acredito. Mano, corações. Ou então um X que ligou alguma merda. Não vai ligar, pá. Corações, 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 corações. Nice, caralho. Nice, bro. Ai, é, mano. Acerta-me em alguma coisa. Não me dês este beito todo para não me dar merda nenhuma. Isto pode dar rebentas, mano. Pode ser aqui 500 paus. Nada. Percebes, ó. Isso é a questão agora, mano. Isso é tão engraçado. Ai, é, bro. Não, mano. Era só ligar aqui, mano. Foda-se, bro. Deve-se 300, mano. Ah, ok. Tipo, era possível, tipo, alguma... Não vai dar merda nenhuma porque não chega. Faltava um, mano. Eia, não há o X agora, bro. Eia, mano. Foda-se, mano. O X aqui no meio da... Eia. Mano, isso já não vai dar mais nada, mano. Não me acredito. Tenho a certeza. Não me dá aqui, fudido, fudido. Pum, mil paus, mano. Mil paus, caralho. O que é, mano? Mil paus, mano. A 20 centimos, mano. Eia, bro. Foda-se, mano. Caralho, mano. Caralho, bro. Eu juro, mano. Eia, bro, mano. Eia, mano. What the fuck, bro. Eia, bro. Eu disse mil paus. Mil paus. Mil paus. Eia, bro. Pelo menos. Bro, que a putada pensada que tiveste, mano. Eia, bro. Eia, bro. Estou a bater mal, malta. Foda-se. 1.400 paus que a putada já deu, mano. Não deu mais nada, mas olha. Pro, que eu vim de ser, é rebenta aqui então, é a erra daqui. É rebenta aqui então, mano. Vamos ver qual é o multiplicador disto, mano. Deve ser o maior multiplicador que eu já tive na vida, mano. Vezes 7.000, mano. Vezes 7.000, mano. Vezes 7.000, nunca tinha tido, mano. Eia, mano. Tu mais de férias, assim, já. Foda-se, malta. Não é da ba... Ah, bro. What the fuck, mano. Eia, não. Eu tenho de dizer o resto, mano. Tenho de dizer o resto, mano. Não.